Olá internet, olá mundo, aqui quem fala é o ZeusXB e bem-vindos ao Eu Programador. No vídeo de hoje, iremos falar mais um pouquinho sobre lógica. Bem, pra acompanhar essa aula, você já tem que ter assistido o nosso último vídeo sobre lógica. Então, sem mais enrolações, vamos continuar a nossa aula. Bora programar? Bem, pra começar esse vídeo, queria dizer que eu já comprei a câmera pra melhorar a imagem e pra fazer os vlogs, certo? Eu quero fazer alguns vlogs respondendo perguntas, ou então só falando um pouco sobre programação, sobre a vida em relação à programação e tal. Beleza, esse aqui é o nosso projetinho da última aula. Eu abri aqui no Java, eu acho que a gente vai continuar usando o Java, apesar de eu não... Apesar, ah, sei lá, apesar de eu não querer que seja uma aula em relação à linguagem de programação, eu acho que achei mais viável continuar numa linguagem até o final. Mas, lógica de programação é aplicada a todas as linguagens, independente de qual você esteja usando, isso aqui vai servir. Aquela coisa tipo o combo da vida, como eu disse na última aula, é como se você aprendesse a língua e só mudasse os idiomas depois. Iniciar pra lá. Beleza. Relembrando aqui, a gente tem três variáveis int, que podem ter o nome que quiser, que vocês quiserem. A n1 tá recebendo 2, a n2 tá recebendo 3, e o r, que é essa última variável aqui, está armazenando o resultado de n1 mais n2. Beleza. E aí, aqui, a gente usou essa função system.out.print para exibir esse r, que é o resultado. Beleza. Então, agora, vou abrir aqui nesse mesmo pacote da aula aqui, nesse mesmo projetinho. Vou criar uma nova classe, chamada aula2. Um. Aulas 2. Já vou criar como public static, vai, 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 vai. Pode, pode, pode. Ok. Trouxe aqui. Bem. É... Só um minutinho aqui, que a gente vai continuar a aula. Ok, vamos lá. Bem, para começar, vou falar mais um pouquinho sobre variáveis. Como a nossa última aula foi mais para conhecer como é feito um programa, como ele é estruturado e tal, para você que não tinha noção nenhuma. Agora, vamos começar com os conceitos básicos. Bem, eu não sei se eu disse, eu acho que eu disse na última aula, que uma variável é um espaço de memória, um espaço na memória, que ele vai guardar diversos dados. E, bem, é... As variáveis podem servir para muitas coisas, mas... Muitas coisas assim, né? Você vai armazenar as coisas nelas e elas podem ser reutilizadas para diversas coisas, como conta, ou para exibir uma mensagem de boas-vindas, ou sei lá. Bem, muita gente pode deixar o meu método ruim, eu não sei, porque eu tento deixar as coisas mais simples possíveis. O que eu quero passar aqui é que qualquer pessoa pode programar. É como na música. Se você treinar, você vai conseguir fazer. E eu tenho alguns professores, já tive alguns professores que tentaram dificultar ao máximo as coisas. Eu acho que... Um minuto de desabafo. Eu acho que o que eles queriam fazer é passar para o mundo, passar para os alunos, no caso, que aquelas coisas que eles estavam fazendo eram muito difíceis e que por isso eles eram topzones. Eu acho que isso era só para aumentar o ego deles, ou então tentar fazer com que eles achassem que não fossem tão inúteis assim. Bem, mas então, programar é fácil, é muito simples, então parar de blá 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 e vamos lá. Ok, eu falei na aula passada, se eu tenho certeza, sobre os tipos de variáveis. Então, vamos continuar daqui. Bem, como eu já disse, o programa tem a entrada, o processamento e a saída. E nesse processamento, o que ocorre? Bem, nesse processamento, vão ocorrer, geralmente, funções. Então, o que veremos hoje são funções. Ok? Só um minuto. Beleza, voltei. Bem, eu coloquei um pequeno código aqui, só para simplificar o que é uma função. Bem, a gente já estava usando uma espécie de função aqui. Vou voltar no nosso primeiro projetinho aqui. Pode ver. Public, static void, my, string args, abre, fecha as chaves. E aqui, o nosso código. Bem, o que é isso? Primeiro, de novo, estou falando, é uma função aí. Ai, saco. Beleza. Ó, bem. Primeiro, public. Public é, digamos, a restrição. Então, public, quer dizer que é público. Se fosse private, ia ser privado. Se fosse protect, ia ser protegido. Acho que esses são os três tipos, assim, principais. Static void é o tipo, assim, vamos dizer, é... Melhor explicar isso mostrando. Mine é o nome. É o nome da função. E aqui, o que vem entre parênteses, string args, no caso, são os parâmetros. E abre, fecha as chaves. E o que vem dentro é o código da função. Bem, como vocês podem ver aqui, a mesma coisa. Public, static void. Olá, que é o nome. Abre, fecha as chaves. Aqui, no caso, não tem nenhum parâmetro, sendo passado. Vou dar um enterzinho aqui, que isso aqui não dá pra mim. Sem nenhum parâmetro, no caso. Aqui é o código. E, beleza. Como que eu vou... Chamar a função? Bem, pra chamar a função é muito simples. Aqui a gente tá usando o nosso main, que, no caso, é igual a gente criou o nosso programa aqui. Que é onde o programa é executado. E aqui dentro do main, estamos chamando a função olá. É muito simples. A gente coloca o nome que a gente deu pra função. Abre, fecha as parênteses. E ponto e vírgula. Beleza. Vamos fazer o teste. Colocar pra rodar aqui. Ela tem que exibir na tela olá. Vamos ver se tá funcionando. Uma saída, né? Olá. Isso. Se tá funcionando. Então, beleza. Agora, vamos fazer umas modificações. Bem, vamos transformar o programinha da nossa aula passada em uma função e chamá-lo. Simplesmente chamá-lo. E aí vocês vão entender por que a função é tão usada. Beleza. Vamos chamar ele de cálculo. Cálculo. Lembrando que o Java case é sensitive. Então, caso você coloque o C maiúsculo aqui e colocar C minúsculo pra chamar, não vai dar certo. Beleza. E aqui dentro do cálculo, vamos colocar o nosso programinha mesmo. Então, lá era int, né? Int n1, n2, r. Beleza. Aí a gente tinha n1, era igual a... Não lembro, eu acho que era 2. E n2 igual a 3. E o r era igual a n1 mais n2. E aí a gente exibia naquela. Bem, vamos mudar algumas coisas aqui. Primeiro, aqui no nosso cálculo, vamos colocar os parâmetros. Bem, esses parâmetros serão int inteiro, né? Int num1 e int num2. Ok. E, bem, aqui onde tá esse 2 aqui, vamos mudar isso aqui e colocar... Disponto num1. Que diz? Que é? Num. Diz, eu me referi a ele mesmo. E aqui vamos colocar num2. Beleza. Beleza, beleza, beleza. E o r vai receber o resultado normal. Ok. Por que que a gente fez isso? Bem, a gente tá passando aqui pra o nosso n1 e n2, que são os nossos números aqui, os nossos valores, que eles vão armazenar o valor que foi passado pra eles por parâmetro. Bem, e como que a gente resolve isso? Como que a gente chama isso? Como que a gente determina um número verdadeiro pra ele? Muito simples. Quando a gente for chamar a função, a gente vai colocar o nosso cálculo, abre e fecha parênteses. Beleza. Tá vendo que ele tá dando esse errinho aqui? Tá falando que a gente tem que passar dois parâmetros int. E é isso. O que a gente vai fazer? Bem, primeiro, vou colocar dois. Esse é o primeiro parâmetro. E três, que é o segundo parâmetro. Vou passar aqui pra ficar arrumadinho. E bem, o que que vai acontecer? Vou executar aqui. Ele não vai mostrar nada, mas ele já tá fazendo o nosso mesmo cálculo. Exatamente o mesmo cálculo daqui. Beleza. Agora eu vou colocar aqui dentro pra exibir. Então, system.out. E aqui eu vou colocar o R. Nosso querido R. E vamos ver o que acontece? Exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Exatamente a mesma coisa. Bem, as funções, elas são usadas justamente pra você poder reutilizar blocos de código. Então, pensa. Eu tenho essa função aqui. Eu criei o meu programa. E eu preciso usar ela mais de uma vez. Pra eu ter que ficar escrevendo o algoritmo inteiro, eu uso as funções. Como você pode ver, é muito simples criar uma função. Muito simples chamá-la. E aqui você vai colocar o código que você executaria aqui. Exatamente o mesmo código. Se você quiser copiar aqui e colar aqui, eu posso. Bem, o que a gente usa na função não é obrigatório. Eu podia colocar aqui o 1, que ia dar certo no mesmo jeito. Vou colocar aqui o 1. E... De rodar isso aqui. Não. 1 não. É... Vou colocar o 2. Aqui. Ele aparece o 5. Exatamente igual. Mas o porquê que a gente usa parâmetros? Bem, quando a gente tá recebendo dados do usuário, que é o que a gente vai ver no próximo... No próximo... Na próxima aula. E logo em seguida entrar com decisão e loop. Cintura de decisão e loop. É... É... Bem, quando a gente tá recebendo os dados do usuário, se a gente usar uma função e só inserir os dados dele aqui, a gente modifica bem mais fácil e pode reutilizar o código quantas vezes quiser. Se eu quiser colocar aqui 5, vai fazer 5 mais 3 e vai dar 8. Veja. 8. Veja. 8. Bem, é isso. estruturas de decisão e tal e tal mas como a gente já está explicando sobre variáveis e tal e eu não quero voltar a falar disso em lógica de programação eu já chamei tudo do mesmo nome já dei tudo no mesmo nome e tal mas esse aqui é para chamar conhecendo a programação que é bem básico só pra gente saber como funciona bem pra encerrar esse vídeo é se você gostou se tem te ajudado nas nossas aulas do nosso trabalho meu trabalho no caso é não deixe de se escrever aí embaixo se você ainda não for inscrito deixar seu like adicionar os favoritos que isso ajuda bastante e caso você tem alguma dúvida deixa nos comentários ou se tiver alguma sugestão deixe nos comentários eu irei ler responder e fazer o possível para te ajudar e suas opiniões serão muito válidos aqui no canal é bem tem uma boa noite um bom dia uma boa manhã ou que seja que você a hora que estiver vendo esse vídeo falou